Você quis muito ser mãe da Sasha, né, Xuxa? Por conta da sua vida profissional, você queria ser mãe antes ou você foi deixando pra depois? Em algum momento... Eu achava que eu ia ser mãe com 25, 26 anos. Sim. Foi a época até que eu conheci o Ju e dava em cima dele descaradamente. Que é o seu namorado hoje. É, mas ele tinha namorado na época e não falava que tinha namorado. Claro, ele não é bobo, né? Tem um vídeo, tem um vídeo que eu falaria. Eu também falaria pra você que eu tava namorando. Eu ia falar, não, não namoro. Mas quem sabe mais pra frente a gente não se trompe. Precisa terminar esse relacionamento agora. Não, teve uma coisa que eu falei assim pra ele. Você disse que namoraria uma fã. Eu sou só fã. Ah, para. Tem, eu falo isso. Gostei, gostei. Mas você falou isso no seu programa? É, tem. Olha, vamos engatar esse vídeo aí, galera. Precisamos ver. Tenho, tenho aqui. Sempre muito cara de pau e direta, né, Xuxa? Direta, direta. Mas com essa idade eu já pensava em ser mãe, ok? Falei, ah, eu acho que vou ser mãe com 26, 27 anos. Não tinha nem namorado com 25, 26 anos. Não tinha ninguém na minha vida. Imagina você sofrer lá atrás pra arrumar alguém pra tirar sua virgindade. Imagina pra ter um filho. Aí eu conheci o Beco com essa época. Eu falei, pronto. É ele. É isso, é isso. Aí vamos, vamos, vamos nessa. Peguei na mão de Deus e falei, é agora, é agora. Aí não dava. Marlene chegou pra mim e falou assim... Por que vocês terminaram? Aquela assim, querendo também. Marlene chegou pra mim e disse, você tem escolha entre a sua profissão ou o seu amor? Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. E aí vocês já sabem qual foi a minha escolha, né? Meu Deus. Ai. Gente, mas... Escolhas, é. Ai, eu pensei comigo, mas na frente eu vou encontrar ele. E aí não vou estar mais com a Marlene. E aí eu vou dar em cima dele, a gente vai ficar junto. Mas você já parou pra imaginar como seria se você tivesse feito a outra escolha? Então, vai se ficar naquele racionamento do se. Se ele não tivesse feito isso, se eu tivesse escolhido isso, se eu... Eu não sei se eu estaria com ele ainda. Eu não sei se ele estaria vivo ainda. Eu não sei se eu estaria... Eu sei que eu seria uma outra pessoa. É, eu não sei. É que o se não existe, né? Não existe o se. Então a gente só fica no campo do simbólico. Simbólico do pensamento. E o que eu tenho, que é a minha relação verdadeira com o Ju. E a minha filha, que talvez ia ser outra pessoa, outra filha. E eu tenho que aceitar e agradecer a Deus, porque por algum motivo eu precisava ter passado por tudo isso que eu passei, pra estar hoje sentada aqui com vocês falando sobre esses assuntos todos e dizer, olha, hoje eu sou a pessoa que eu sou, porque eu passei por tudo isso. Por os traumas, trancos e barrancos com Pelé, por essa loucura de desistir de um grande amor que foi o Beco. E hoje eu valorizo tanto. Eu acordo, às vezes eu olho pro Ju do meu lado, eu não falo te amo, eu falo obrigado você tá do meu lado. Sabe? Porque eu acho que é mais até do que eu te amo. Porque eu tô com ele, eu quero ele. Eu tenho a certeza de que esse é o cara que eu quero, sabe, um notebook, segurar a mão dele e dizer, vamos morrer junto, entendeu? Compartilhar a vida, né? É esse cara que eu quero realmente. E quais? Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.